Neste carro, diretamente do site TKD Olímpico e ATV TKD, semana que vem vai ter a primeira etapa do Carioca, quais são as expectativas? Olha, a expectativa é tão boa, né? Eu acho que o Taekwondo Carioca, cada ano que passa, apesar da dificuldade, nós estamos conseguindo, né? Conquistar o nosso objetivo, eu tenho certeza que esse ano de 2010 vai ser um ano positivo, eu tenho certeza que essa primeira etapa também vai ser uma etapa bem vantajosa. Você tem mais alguma coisa que queira acrescentar pra gente? Primeiramente quero agradecer a vocês desse site, né? Que realmente é um site que passa uma informação para os tecundistas carioca muito positiva. Vou parabenizar você, a Dani, a outros colegas também. Eu acho que é isso que o Taekwondo está precisando de união. Então, eu espero que cada vez mais o Taekwondo do Rio de Janeiro ele cresça, prospere, que eu tenho certeza que nós estamos juntos aí com esse objetivo. Ok, obrigada.